Aí, ritmo louco é passaporte, vem com o JR mano e ganha de hipnotes olhando pro lado pro outro Cê quer ligar pra minha visão, não liga não que depois ela te dá trote Arnavinha gosta do jeitinho carioca, beijos MC otário se troca por foca Em casa no almoço é várias coca, eu sou o JR mesmo, vem comigo foca e não faz fofoca É isso mesmo, é freestyle há muito tempo, então pra esses caras até eu sigo de exemplo Eu vejo um com a corda no pescoço e tenho umas curtidas ali, mas não porta nem dor, me arres no bolso Aí eu ouço meu amigo, eu faço o freestyle circo, lembro dos amigos que tá no perigo Porra que eu não tô panguando, sempre caindo na base com a RD, com o Romulo, letra com o Adriano Com o mano da trindade, a gente sabe quem tá contigo no dia a dia, sabe quem é de verdade Peita, então vem comigo no sapatinho, isso que é trindade, que aqui é a tropa dos prédinhos É a batalha do tanque, vem com arranque, JR desde pequeno, pega os MC, arranca sangue Eu tenho a minha gangue, isso é trem off, que alimenta a novinha mais do que estrogonoff Mano, então vamos que sabe quem alcança, calma, não diz respeito, eu tenho a minha aliança É assim mesmo, a gente pensa, calma também minha sogra e minha mãe que não tá vindo uma criança Mas tá vindo esperança pra gente poder ir pra frente Vamos pensar e sempre fazer diferente, com um jeito muito louco de rimar Vamos pra lá e pra cá, falando umas palavras inconscientes Tem uns temas que jogaram lá no Facebook, mas é só a mesma coisa, nem vale Eu só mostro meu look, porque eu sou, somos forte pra caralho Isso aqui é São Gonçalo, então não peita quem é rude